Estão me ouvindo? Olá pra todo mundo. E aí, como tá o domingo de vocês? Domingo à tarde, em casa, de quarentena. Todo mundo aposta que tá fazendo alguma coisa, né? Se não, vem daí. Os milhares de lives que estão fazendo. Até Juliana Paz eu vim fazendo live hoje. Me inspirei falando sobre maquiagem. Tranquilo. Isso aí, mandem bastante coraçãozinho aí pra as pessoas virem a live. Então, eu marquei hoje pra fazer essa live com vocês. Aumentar o volume? Tá baixo aí meu volume? Estão me ouvindo bem? Tá dando pra ouvir? Faz joinha aí, olha se tá bom o som. Isso aí. Pessoal entrando. E eu marquei essa live justamente pra conversar um pouquinho com vocês a respeito... Isso aí. Da... Aconselhamento profissional. É o tema da live. Porque muitas pessoas me perguntam... Ana, acabei a pós-graduação. O que que eu faço? Monto meu espaço? Trabalho em alguma clínica? O que que você me orienta? Ou vem já com as propostas, né? Um dermato me chamou para ir montar uma clínica com ele? Ou tomar conta da parte estética junto com ele? Você acha que eu vou ou não vou? Então, mediante essas perguntas, eu resolvi marcar. E todo dia nessa quarentena, a gente ia fazer uma live. Não vai ser todas as semanas, todas as lives nesse tópico, mas algumas desse tópico. E outras, trazendo informações, estudos e outras questões importantes. E depois eu falo sobre os cursos, sobre tudo que a gente tem pra vocês. Inclusive de outros países, tá bom? Que a gente tem cursos online, sim. E aí eu queria deixar aberto pra você, que tem dúvidas ou que queira fazer alguma pergunta em relação à sua vida profissional, ou se tem alguma dúvida em relação até mesmo procedimentos, vocês podem estar perguntando, chamar com a visualização e a gente vai fazer ao vivo. Então, eu vou selecionar aqui algumas pessoas. Então, vão postando aí suas dúvidas que eu vou chamá-los daqui a pouquinho. Então, quem tem aí dúvidas ou quem tem alguma pergunta relacionada a isto e quer aproveitar esse tempo, é a hora. Então, só vocês chamarem aí. Tim, até vou ver se ela está online. Tem uma pessoa que ficou de... me fez uma pergunta e falei, vou te responder no online amanhã. Vamos ver se ela está aí. Deixa eu ver aqui no meu outro celular se ela compareceu. É que tenho tantas mensagens aqui, gente, que não dá. Não sei se eu vou lembrar da pessoa. Então, se você está aí, que eu marquei com você hoje às 16 horas, pede aí para visualização, essa carinha aqui, olha, para participar da live. Está? É você, Juliana? Faz um joinha aí, que eu vou te chamar e você pode me convidar. Então, vamos lá, vou convidá-la. Isto. Veja se você está recebendo. E aí? Tudo bom? E aí? Tudo bom, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Juliana, né? Isso, Juliana. E você que me mandou a mensagem no inbox ontem. Primeiro que prazer falar com você, que eu sou sua fã. Obrigada. Obrigada mesmo. Que bom que a gente conseguiu se falar. Que bom. Estou lisonjeada com essa oportunidade. Maravilhosa. Que bom mesmo. Você quer fazer a sua pergunta aqui para todo mundo saber? Isso. Eu falo de Palmeira dos Índios, Alagoas. Eu sou da turma de Recife, da Rec9. Se tiver alguém vendo a gente aí, um beijo para todos, que são todos seus fãs. E assim, doutora, eu queria saber a questão de proposta, tipo de uma parceria que eu fui convidada, de uma clínica de estética aqui numa cidade do lado, próxima de Palmeira dos Índios. Aí a questão é que eles querem, no caso, me pagar por procedimento. Não seria valor fixo, seria por produção, entendeu? Aí a porcentagem, eu não sei, em média, quanto é pago ao profissional, biomédico esteta. Nesse caso, de fazer uma parceria com a clínica. Você ficaria responsável pela sala? Isso. E você faria todos os procedimentos, inclusive os injetáveis? Todos os procedimentos. O Dermato, ele faria, no caso, indicação na mesma clínica. Ele trabalhando na mesma clínica, a parte estética, eu que iria fazer. Tá. E aí tem duas questões. Primeiro, os produtos. Ele vai estar colocando os produtos ou você vai ter que colocar os produtos? Isso que eu ainda não acertei. Esse é o ponto. Eu ainda não acertei com ele para ver essa questão. Aí eu queria ver, se for ele que colocar os produtos, como seria a porcentagem? E se eu que tiver que repor tudo, qual seria a porcentagem? Porque, no caso, teria que ser maior, né? É. Então, a primeira coisa são os produtos. Outra coisa também é, você vai, não vai ser CLT. Pelo visto, vai ser, muito sabe, uma empresa. Isso vai prestar serviço dentro da empresa dele. Isso. Uma parceria. Não teria vínculo empregatício, né? Ah, sem vínculo. Tem vínculo, isso. Você faz o teu horário. Você faz a tua agenda. Isso, a minha agenda. Mas o interessante é que quanto mais a clínica produzir, quanto mais procedimentos eu fizer, mais ganha a clínica e mais ganha a profissional, no caso eu, né? Isso. Bom, geralmente, o que eu vejo em relação a percentual em parcerias desse tipo, principalmente, não só em estética, mas até mesmo em salão e todo mundo que trabalha como profissional liberal ou empresa nessas outras empresas, dentro de outras empresas, geralmente é 70, 30, 60, 40. Dificilmente chega a ser 50, 50, eu vou falar porquê, como empresária também, que a gente tem que ver o outro lado. Isso, porque tem que ver o outro lado. É, geralmente quem tá cedendo o local, né? Então, por exemplo, quem vai ceder o local é ele. Ele tem o espaço físico, ele que tem a clientela, né? E aí vai estar fazendo as indicações. Então, tem todo um custo fixo desse local. Ele deve ter a secretária, não sei qual que é o tamanho da clínica ou do consultório dele. É, são vários médicos. É, são vários médicos. Tem dermato, tem psiquiatra, são várias especialidades. E ele quer acrescentar a parte de estética. É, então, geralmente, ele deve ter parcerias, assim, já com outros profissionais ali. Geralmente, tem uma prática de mercado, tá? Onde o profissional que está indo só prestar o serviço, ele fica com 30% a 40%, depende muito da relação. E a clínica fica com 70, 60, como eu disse, depende muito do tamanho da clínica, do custo. E aí tem que definir se vai ser em cima do valor final do produto, do valor que foi vendido lá o serviço, ou se vai ser do lucro daquele produto, daquele serviço, tá? Geralmente, fecha-se o valor do serviço. Toxina botulínica, R$ 1.200, por exemplo. Em cima dos R$ 1.200, 30% de quem está fazendo, 70% da clínica. E a clínica faz toda uma... A clínica faz toda... Ela que vai comprar toxina, ela que vai ficar com os prejuízos, caso tenha, entendeu? Entendi. Então, o profissional, ele ganharia livre. Agora, tem que ver o quanto essa clínica fatura, os preços, o quanto ele tem de pacientes. Você pode fazer a sua agenda também, sendo que você vai ficar presa só na clínica. De repente, não tem muito movimento, você pode fazer dois dias da semana na clínica, né? Em parceria com ele. E os outros dias, você atende em outro lugar, ou monta o seu consultório, ou não. Você vai querer exclusividade ou não sua ali, né? Isso, porque se for exclusividade, eu tenho que ter mais uma porcentagem, que eu vou ficar presa naquela clínica todos os dias, né? É, aí você tem que estudar. Ele te fez alguma proposta? Ele perguntou se eu aceitaria ou não, mas não falou em questão de porcentagem ainda. A gente ficou de sentar e ver a questão de porcentagem. Aí eu disse, a quem eu vou tirar essa dúvida, assim? Aí foi quando veio a ideia de eu te mandar o áudio, né? Perguntando como é que funciona, quem já tem mais experiência, como é que funciona. Se tem alguém assistindo, que trabalha dessa forma, que possa esclarecer. É, você sabe que você, você é biomédica, né? Isso, biomédica. Sendo biomédica, trabalhando nessa clínica, mesmo sendo uma clínica médica, você tem que registrar no conselho e você vai ter que ser RT dos seus próprios procedimentos. Você vai ser responsável pelo que você está fazendo. A gente não trabalha, por exemplo, eu só posso trabalhar como biomédica. numa clínica, se eu tiver um RT biomédico trabalhando ali, ele responde, ele está registrado no conselho, a clínica está registrada no conselho e o RT também. E aí eu posso ter eu, duas, três, quatro, cinco biomédicas sob responsabilidade daquele RT. Quando você é sozinha, mesmo numa clínica médica, eu sempre recomendo, mesmo assim, registre e faça com que a clínica tenha vínculo com o conselho. Porque se o conselho bate ali e tem uma biomédica, mas não tem nenhum responsável técnico biomédico, como você está fazendo os procedimentos estéticos, mesmo com o dermatologista. Eu recomendo que consulte o conselho aí da tua região. Aqui em São Paulo a gente está recomendando que sejam inscritas as clínicas todas, que tenham biomédicos trabalhando, que sejam inscritas nos conselhos. Isso é muito bom, até por questões, até por essas questões de brigas da medicina contra a gente. É muito importante. Ter um senso, ter assim, exatamente quantas clínicas nós temos de biomedicina estética e biomédicos trabalhando. Então, se as pessoas se olharem irregular, acaba prejudicando até a nós. Mas voltando aí ao teu caso, eu tentaria primeiro ouvir a proposta dele, ver o que você tem para te propor, não vai com tudo isso, falando nada disso, porque às vezes ele tem uma proposta que é melhor. Escuta a proposta dele. É. Depois disso, você pensa, né, se para você vai ser vantagem ou não, porque você está iniciando agora, você já atende? Não, não atendo. Estou esperando terminar a minha pós. A gente termina a REC 9 em junho. Entendi. E aí, depois, você faz a tua contra-proposta, você achar que o que ele ofereceu combate com o que você espera, tá? Verdade. Para você estar ali com atendimento exclusivo, você vai ter que ter a tua agenda, né, lotada ou um tempo bom da tua agenda para você poder se dedicar só ali. E aí, você vai... Fico limitada, né, assim, no caso, eu vou ficar exclusiva só da clínica, né, isso aqui. É. Mas agora você tem que ver. Primeiro, escuta a proposta dele. Mas, geralmente, é de 70%, de 70 a 30, 60 a 40. Dificilmente, eu vou te falar, como empresário mesmo, dificilmente é 50 a 50, porque todos os encargos, toda a parte de notas, toda a parte de taxas, impostos, toda essa parte fica para a clínica. Você vai estar pagando bem menos do que ele, entendeu? É, e não vou pagar também, né, o espaço, nem aluguel, sala, nada. Se você for pôr na ponta do papel um aluguel, uma secretária, custos fixos de telefone, de luz, de internet, de ar-condicionado, que a gente usa para caramba energia. Então, os aparelhos, os produtos, se você for pôr tudo isso na ponta do lápis, para quem está começando agora, então, às vezes, o percentual que ele vai te passar, às vezes, ainda não é o que você deseja, mas você pode depois negociar, né? Se mostrando um bom trabalho, o pessoal gostando de você e as coisas progredindo, você pode até depois sentar e conversar. E aumentar a porcentagem, né? Com o tempo, vai aumentando a porcentagem. É, porque às vezes eu vejo que tem pessoas que perdem boas oportunidades, porque não tem paciência. Às vezes a gente tem que dar um passo atrás, um passinho para trás, aceitar, às vezes, uma coisa que não é o que a gente quer ainda, mostrar trabalho, mostrar resultado, e aí depois a gente conquista até mais. E tem pessoas que, às vezes, perdem muita oportunidade, porque não conseguem dar esse passinho. Fala, não, quero aquilo e pronto, senão não vou. E até quem vem entrando, né? Pode terminar, doutora. Não, e às vezes se prejudica por pouca coisa, entendeu? Coisas de meses, você pode estar ganhando até muito mais do que você pensa agora, entendeu? E quem está entrando no mercado, querendo ou não, tem que ganhar um nome, tem que ganhar um reconhecimento. E assim, a clínica já tem um reconhecimento, já é uma clínica de referência. Então, assim, para mim é mais fácil começar assim, né? Do que começar para poder ganhar os meus pacientes, sem ter uma indicação, sem ter... É muito mais complicado, né? Para entrar no mercado de trabalho. Sim, você vai adquirindo confiança no que você faz, experiência. Vai amadurecendo, as pessoas vão te conhecendo. Mais pra frente, né? Se você não conseguir ter a tua sala nessa clínica, sozinha, livre, né? Assim, você pode depois abrir uma clínica para você, um espaço seu. Ou, de repente, está dando tão certa parceria que melhora isso. É isso, né? Não tem o que mudar, né? É isso, a minha intenção é essa. Depois, eu montar o meu espaço em outro local. Mas assim, para iniciar, eu achei uma boa oportunidade. Né? Muito bom. Achei ótimo, sim. Se é um demato, já conhecido da cidade, além de todo o respeito e recomendação, indicação, você não vai ter aquele problema que a maioria tem, quando abre uma sala sozinha, dos dematos da cidade ir contra o biomédico, farmacêutico, enfermeiro, e começar a tentar... Achar algum erro, né? É, e sabotar ali o atendimento do biomédico, do farmacêutico, do enfermeiro, até mesmo do dentista. Então, você tendo um bom dermato, neste caso, que te convidou para ser parceiro, você já começa com uma boa indicação. E eu fiquei muito feliz, assim, por ele ser da área de dermato, porque, querendo ou não, tem uma rivalidade, né? A gente sabe que tem essa rivalidade. E eu até fiquei, assim, surpresa, porque você vê que ele está mudando esse pensamento dos dermatos. Eles estão confiando já. Assim, já confiam, mas ficam com o pé atrás, né? Só que, assim, eu vi que ele está confiando, ele sentiu muita segurança em mim, quando eu fui conversar com ele. Ele disse que tinha falado com outras biomédicas, mas ficou... Não tenha dúvida que ia me convidar, porque gostou de conversar comigo e tudo. Então, eu fiquei muito grata por isso, porque eu estou vendo que já está os profissionais se unindo, né? Não estão mais naquela rivalidade como tinha antigamente. É, e essa rivalidade, Juliana, é de um grupo muito pequenininho, muito específico, que quer, que quer ser o... Eles são rivais até deles mesmos. Até de outros médicos, eles conseguem ser rivais. Então, assim, não é a classe toda, não são todos os dermatos. Tem muito dermato que não gosta de fazer procedimento estético, que não quer. Mas, porém, precisa ter o procedimento estético em suas clínicas por conta dos pacientes. Se um paciente começa a frequentar uma outra clínica que tem, eles perdem pacientes. Então, o dermato que é esperto, que cuida mesmo... Eu falo dermato raiz, que cuida mesmo de doença, mas não gosta de estética. Tem muitos assim. Poderia abrir uma sala, convidar um biomédico, um farmacêutico, um enfermeiro para trabalhar junto e começar a mudar essa mentalidade, né? Trabalharmos todos em parceria. Porque um vai agregar a profissão do outro, a atuação do outro. Um depende do outro. Não adianta. Todos têm que trabalhar unidos. Porque um depende do outro. Até onde a gente compete, depois disso é um dermato. Até onde a gente não pode ir, tem que ser um dermato. Então, assim, tem área para todos, né? Não tem paquete. Tem espaço para todos. Tem que ter essa consciência. E que bom você ver. Você já vai começar com o Fala com o Pé Direito. É, se Deus quiser. O profissional, já conhecido na cidade, te convidou. Olha só, fez a avaliação com outras biomédicas, mas escolheu você. Olha que legal. Isso é muito bom. Me ofereceu estágio, que estava muito difícil. Essa é outra questão, doutora. Também as pessoas da minha turma, eu falo em nome deles. Está muito difícil conseguir... E dá um abraço aí para a REC 9, né? Se tiver mais alguém aí. Estão todos assistindo. É, que bom. Eles querem, assim, conseguir estágio, só que está muito difícil, doutora, porque toda clínica nas cidades vê como o profissional que está entrando como concorrente. Então, assim, a reclamação que eu estou vendo muito, assim, é que não está conseguindo estágio para a carga horária que precisa para terminar o curso. Aí vai ter que fazer procedimentos com a família, né? Familiares, amigos. É, que a gente ainda aceita, né? Porque, né? Se fosse ver... Mas é que muitas clínicas, realmente, elas têm receio de... Muito! Colocar como... Aí, Shirley da REC 9. A Shirley! Um beijo, Shirley! Beijo para vocês. As pessoas têm medo. Vou colocar estagiários na minha clínica, vai que o estagiário leva meus clientes embora ou vai que acontece alguma coisa. Às vezes, tem paciente que não gosta de estagiário. Então, são assim... Eu sei porque a gente oferece, então, é bem difícil a gente conciliar paciente com estagiário e ter esse desprendimento nosso, né? Donos de clínicas em relação ao estagiário de que ele pode, assim, levar um outro paciente. Mas, por via de regra, não é... Não são todos, não serão todos que irão. E outra, a clínica tem que estar segura e saber que o paciente, ele se fideliza à clínica, ao atendimento como um todo. E não só a um profissional. A uma pessoa que está ali atendendo. Porque se estiver assim, quer dizer que a clínica não tem outras coisas melhores para oferecer para o paciente. Então, se ela está com medo, se o pessoal tem medo de que o estagiário vai levar vai levar a cliente, é porque essa pessoa não se garante com o que ela oferece ali na clínica dela, né? Então, talvez nem é um bom lugar para se aprender. O melhor é que procurar um outro tipo de local. É, o local. Eu até achei que, assim, ia ser mais fácil conseguir ir em uma clínica de biomédica esteta ou de um farmacêutico esteta. Mas, assim, até chegou um dermato que eu não esperava, né? Me convidar para fazer o estágio com ele. Então, assim, foi tudo muito gratificante para mim. Porque eu não esperava, né? Esse convite, assim. E, graças a Deus, eu vou conseguir fazer o estágio. Mas tem muitos amigos meus da POS que não conseguiu o estágio. Nem João Pessoa, nem Recife. Eu não sei, as meninas de Recife. Mas João Pessoa também, eu pergunto. Não conseguiram. O pessoal do interior, de Pernambuco. Estão tendo dificuldade na questão do estágio mesmo. Tem, quanto mais no interior, pior é. Pior é? Isso a gente sabe. E nas capitais ainda são mais fáceis. Tem as franquias, tem muito mais oportunidade. Quando é interior, mas tenta ver, né? O pessoal que está me assistindo, a da Rec9 principalmente, tenta ver se vocês conseguem fazer com fisioterapeuta. Ou até mesmo, dentro da clínica de estética, sendo esteticista apenas, sem os injetáveis, para as horas, a gente já aceita, entendeu? Não tem problema algum. A questão é que... E aí, para os injetáveis, a gente sempre fala, os cursos livres, os cursos de extensão com prática, eles contam as horas dos injetáveis também. Não tem problema algum. Não que sejam obrigados a fazer curso, nem oferecemos, nem obrigamos nada, porque a gente acha que a pós já é o suficiente. E ela está muito mais prática agora. E a gente colocou ambulatório, que é totalmente prático. Então, tudo isso dá para vocês mais... Tem monitor também, para ser monitor, né? Isso, mais vivência, tem monitoria. E quem não estiver conseguindo de forma alguma, tenta pelo menos fazer os não injetáveis em clínica de fisioterapia, em clínica de esteticista mesmo, nos centros estéticos. E depois complementa com a monitoria, ou até mesmo com curso extra, mais prático, para poder cumprir as horas. Mas a gente sempre dá um jeito para poder facilitar para vocês. É que nem em todos os lugares a gente consegue manter um estágio para vocês. Porque para eu dar estágio, eu preciso ter muitos pacientes. E eu, colocar estagiário, tenho os pacientes ali naquela região. E para a gente fazer uma região é muito complicado. A gente entra, a gente vai crescendo, um ano após o outro. Tem que ser com clínicas, no caso, parceria com clínicas particulares, mas nem todas querem fazer parceria para colocar estagiário, dar uma atenção, porque merece uma atenção. Aí é mais complicado, né? Porque é tão corrido o dia a dia da clínica. É. O problema é esse. Por isso que eu falo para os alunos e quem estiver aí assistindo o que entrou agora, não se preocupe em pegar estágio ou buscar estágio no início. Tem que ser depois de injetáveis, dois para frente. Eu sei que fica meio apertado, mas aí você já vai com mais conhecimento para a clínica e você oferece, às vezes, alguma coisa que ela não tem ali. Às vezes, você vai com uma proposta melhor do que só aprender e realizar. Então, às vezes, você tem que ser criativo nesse sentido, porque se você vai muito no começo, está muito cru, realmente vai dar muito trabalho para quem é da clínica te ensinar. E, às vezes, não vai te ensinar conforme você está aprendendo na pós. E aí, vira aquela mistura. Lá no estágio, falou uma coisa, aqui na pós, falou outra, e aí fica sem saber. Então, você tem que falar, faz o primeiro, até o quinto, sétimo, oitavo módulo, depois vai para o estágio, quando vocês estiverem mais no final da pós, porque daí vocês têm mais, até para oferecer, perturbam menos, no sentido de, ah, não sei, qual que é a diferença de uma celulite grau 3, grau 2, grau 1. Quem está começando não vai saber, vai levar um tempinho para poder... Tem que ter uma vivência. Tem que ter uma vivência. Então, espera um pouco, depois do sétimo, oitavo, o nono módulo, aí sim, começa a fazer os estágios. Porque daí você já vai com uma outra mentalidade, uma outra experiência e, quem sabe, você oferece uma proposta um pouco diferente para a pessoa inovar na clínica dela. Quem não vai criar um estagiário deste? Eu estou aceitando, hein, gente? Verdade. Já tem uma vivência, né? Já vai ver se o profissional é dedicado à área ou não. Então, assim, a gente... A próxima módula vai ser de injetáveis 2. Aí após esse módulo a gente já vai criar... Aí abre ainda mais o leque de vocês. E vocês têm que ser o quê? Proativos. Quando vocês forem no estágio, tem que ser uma pessoa proativa. A gente não gosta de estagiário que fica lá encostado esperando. Não, tem que ter proatividade, tem que se interessar pelo local, porque quem vai aprender é você. Quanto mais você se interessar, mais você vai aprender, entendeu? Eu nunca fui uma estagiária quieta, pelo contrário. Eu sempre me metia lá a fazer as coisas e, né, lógico, com conhecimento, né? Eu vou e sempre me dei bem. Então, acho que tem que ter boa vontade. A gente, nós que somos contratantes e oferecemos estágio, a gente quer pessoas de boa vontade. Que tenham mesmo... Verdade. E fazer rendimento pra clínica, né? Porque... Não ninguém vai contratar estagiário. É ser uma dor de cabeça, um gasto, uma... Sabe? Aí o estagiário se fura, tem que oferecer primeiros socorros, aí dá acidente de trabalho, aí... Olha só, tem estagiário que não está preparado. Tem que ter um sinal que não está preparado. Mas, assim, após eu... Todo mundo está amando, é maravilhoso. Eu gasto quatro horas e meia de viagem pra Recife todos os meses, mas, assim, é muito satisfatório. Chegar lá, assim, parece que o tempo passa tão rápido que é maravilhoso. As aulas estão muito... Eu falo em nome da turma. que o Nebuga está de parabéns. Quem foram os seus professores? Obrigada, obrigada. Teve a Cristine... Cristine? Cristiane? Cristine, que é a... Foi de eletroterapia. A Clarice está aqui no... Está assistindo a gente. Teve... A última foi a Michelle também, muito maravilhosa a Michelle. Todos os professores. Você esqueceu algum, mas todos foram muito bons. Vinícius, deu aula de injetáveis 1, de farmaco. Foi todos os professores muito bons. A Duda dá a maior atenção a gente, que é a... A Duda é um amor, né? A Duda é um amor. A mãe dona da turma. Eu esqueci de mandar pro meu secretário se eu ia estar na live. Acho que eles nem... A Duda é maravilhosa. Então, assim, todos de parte... Mas a Duda é um amor. É, um amor. É a mãe de todos, né? Precisa ir pro Recife. Esse coronavírus tem que passar logo todo o tempo do Recife. Queremos só te dar a sua presença pra... Pelo menos no encerramento da turma. Olha, eu cancelei. Eu tinha várias viagens esse mês de março, abril e maio. Eu tava no calendário, já tava lotado. E eu ia pro Nordeste. Salvador e Recife são destinos que eu irei. Assim que o corona passar, tá, gente? As coisas sentarem aí, né? Já sinta-se convidada. A turma Rec9 vai amar a presença. Eu vou sim, vou sim. Aí, a Clarice tá aí online. Clarice, é. É. A Duda não tá não, eu acho. Todo mundo elogiando a Duda aí. Todo mundo elogiando a Duda. Mas que bom, que bom, né? Ela é muito esforçada. Graças a Deus, né? Vocês têm uma certeza ótima lá. Isso faz muito... Isso é muito bom pras duas partes. Pra vocês e pra mim. Porque eu fico mais tranquila em relação ao atendimento de vocês lá. Tem que ter pessoas assim, né? De confiança e pessoas que trabalham por amor. Você vê que trabalha por amor. Então, tem que ter. Ela é maravilhosa. Eu não tenho que reclamar de nada, assim. Tá tudo... Ai, que bom. Do jeito que eu imaginava. Quando eu fiz a matrícula, a expectativa que eu coloquei tá tudo acontecendo do jeito que eu esperava. Tá? Parabéns, Lepuga. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Juliana, por colocar aqui, expor o seu caso pra todo mundo ver. E desejo muita, muita sorte lá. No seu... Obrigada. Na sua nova profissão. Logo, logo aí se formando em biomedicina estética. E que tenha muitos pacientes lá com o dermato. E que, né? Faça o seu melhor. Só pessoas preparadas, né? Porque na nossa sala, não sei, a gente só recebe elogios da turma. São pessoas muito esforçadas, assim. Os professores que vão, nossa, essa turma é muito boa. Então, eu tenho certeza que vai sair todos preparados pra vida profissional, assim. Seguir carreira mesmo. Muito bom. Dê o seu melhor, sempre. Sempre. E tudo dentro da segurança, tudo dentro da metodologia que a gente ensina. Porque a gente ensina uma metodologia pra vocês não se darem mal. Pra vocês se darem bem na vida, ali na prática, na clínica mesmo, né? Porque uma coisa é com o professor junto. Outra coisa é quando você tá lá sozinha. Então, siga sempre todas as orientações. Tá com receio. Alguma coisa que você não aprendeu na pós, pode perguntar. Porque a gente ensina, realmente, os métodos, você é viadar injetáveis 2, toxina e preenchimento, principalmente, uma metodologia super segura pra que vocês não tenham complicações mesmo. Eu, em 15 anos na estética, 10 anos fazendo injetáveis, nunca tive uma pitose, nunca tive uma complicação gravíssima de preenchedores, nunca mesmo. Mas sempre seguindo tudo isso que vocês vão aprender no próximo módulo de vocês. Sempre com muita cautela. É o principal, né? Saber até onde pode ir pra não ter intercorrência. Porque tudo tem um risco, né? Mas fazendo com responsabilidade, não tem risco. Porque mesmo você estando ali com o dermato do teu lado, mas assim, quanto menos intercorrência você tiver, melhor pro seu nome, melhor pra sua profissão e até mesmo pras pessoas pegarem confiança em você. Então, siga sempre ali. Olha, a gente não ensina, por exemplo, pontos avançados, preenchimentos avançados, ainda, porque se você não tem a mão preparada, se você não tá ainda sabendo fazer nenhum básico, como você vai fazer uma coisa avançada? Né? Então, aí o paciente, às vezes, chega e você pra não querer falar, não, faz uma coisa avançada da qual você ainda não tá com habilidade, é aí que vai, aí que mora o perigo, aí que vai ter as intercorrências. Então, tem que tomar muito cuidado, começa mesmo, eu falo que o básico é o fundamental, é a base da casa, começa ali, faz muito, pratica bastante e depois vai evoluindo. E a gente oferece essa evolução dentro da nossa metodologia que continua sendo segura. Então, a gente tem toda toda uma metodologia mais pra frente avançada de toxina e preenchidores que mantém a segurança de como você aprendeu desde o início. Então, nunca tivemos alunos com nariz de paciente necrosado, nunca tivemos alunos com olheiras, bolsas e bolsas por conta de intercorrências. Graças a Deus, a gente sempre tem uma ou outra intercorrência mínima como hematoma, equimose, essas coisas acontecem. Mas a intercorrência grave, graças a Deus, a gente... Porque é mais interessante do que explicar o procedimento, o professor tem que mostrar a responsabilidade até onde o aluno pode ir, né? Então, é isso que eu vejo a cautela que eles têm, o cuidado com cada procedimento. Não adianta querer começar já a fazer o avançado, né? Tem que fazer passo a passo. Com o tempo vai ganhando experiência e vai dando mais um passinho. Não adianta querer começar já a fazer o avançado que não dá certo. Não, não dá. Tem que ter uma cautela, né? É um passo de cada vez. Você não saberia construir uma frase inteira se você não tivesse passado o A pelo ciclo básico e aprendido o A, o B, o C, o Z, não é? Separadamente. Você tem que aprender lá o ciclo básico pra poder te dar uma estrutura pra você ir avançando. É assim na vida, tudo. É assim. Nas primeiras aulas, até na mão dos alunos, os professores pegam, se vê que tá nervoso, vai lá e ajuda. Então, assim, faça segurança, né? Chega um ponto que os professores pegam na mão. A gente fazendo, eles chegam lá, pegam na mão, ajudam. Então, assim, a gente vai ganhando confiança, né? Vai aprendendo como do zero mesmo. Eu sou muito feliz, assim, porque realmente eu tô com um corpo docente de professores, assim, muito, muito bom. Pessoal comprometido, responsável mesmo, e são todos os profissionais que atuam na área, que tem suas clínicas, que faz atendimento, que já tem anos atendendo. Então, assim, gente de experiência mesmo. Muitos foram meus alunos, acho que 98% do corpo docente foi aluno nepuga. Então, sabe que você tá vivendo na sua fase de aluna. Então, eles já vivenciaram isso. Então, eles sabem qual é a sua dificuldade, qual é o seu medo. Então, eles conseguem ir suprindo isso durante as aulas. Que bom. Verdade. Isso aí é o que tá de parabéns. Porque tem muita instituição que não tá preocupada, tá ali, né? Já fala com a turma como se fossem todos da área. Só que lá tem muitos que são enfermeiros, são biomédicos, são farmacêuticos, mas não estão na área. Estão fazendo a pós pra ter uma liberdade profissional. Pra sair de onde estão trabalhando e ir pra outra área. Então, são pessoas que precisam de auxílio mesmo, pra iniciar, né? Então, mas eles sabem lidar com todos de uma forma por igual. É maravilhoso. Só tenho elogios. Sou suspeita a falar. Muito bom. Tô vendo. Olha só. Quero depois ir aí. Quero ver se até... Vamos esperar, mas se até o último modo de vocês estiver tudo normalizado, a gente vai... O programa pra estar aí com vocês um dia, pelo menos. Conhecê-los pessoalmente, conhecê-la pessoalmente. Se Deus quiser. E obrigada por ter participado aqui da live. Muito bom. Obrigada pelo convite. E eu que tenho que agradecer. Muito obrigada. Foi um prazer. Um beijo. Muito bom mesmo. Um beijo. E se cuida, né? Vamos ficar em casa essa semana porque não tá brincadeira. Não tá brincadeira aqui. Tá todo mundo com medo, assustado. Não é pra menos, né? Tem que ter o cuidado. Até essa questão, não sei se vai ter, né? Aula presencial. Não. Em Recife. Acho que a gente vai esperar pelo menos só depois do dia 1º, 2º de abril que a gente vai se pronunciar em relação a isso. Vai definir. Recife tem casos, né? É. Aqui em Ribeirão Preto já tivemos 5 casos confirmados, positivo, mas nenhuma morte até agora. E graças a Deus, né? Mas a gente tem uma grande responsabilidade social com os idosos principalmente, né? Porque a gente pode até não ter uma gravidade muito... ter um grupo de risco. A gente não faz para o grupo de risco, não tem uma gravidade em relação à doença, mas a gente pode transmitir para os idosos. E você vê, meu prédio aqui onde eu moro são dois casais mais novos. Eu, meu marido e o outro casal. O resto é tudo idoso. Então, imagina, a gente não pode nem brincar. Meus pais idosos. Então, assim, a gente tem uma grande responsabilidade. E não podemos deixar a PTEC cair. Passe logo essa pandemia para a gente voltar à vida normal, né? Porque está todo mundo assustado, todo mundo com medo. Aproveitar esse tempo para estudar, né? Para após. Isso. Eu vou aproveitar para estar aqui com vocês nas lives. Olha só que bom. Ótimo. A gente já pegou no hábito. Depois vamos ficar mal acostumados, mas tudo bem. Não, mas é ótimo. É bom, né? É bom o horário que a gente vai... E também quero aproveitar para falar para você e para falar para os colegas que lá no portal, lá no Mudo, eu abri uma sala. Quarentena com a doutora Ana. Tá? Ali eu vou estar postando algumas questões. Tem chat, bate-papo também. Vou estar postando algumas lições, alguns casos clínicos. Enfim, vai ser bem interativo. Vou convidar alguns professores para participar também. Então, os professores que estão aí na live também, já fiquem atentos para a gente poder ter uma interação durante a semana com vocês. Enfim, para a gente poder ir fazendo, pensando em outra coisa e não pensar só em coronavírus, né? Verdade, aproveitar para ficar em casa e estudar. Estudar para ganhar conhecimento e desfocar um pouco do coronavírus, né? Do problema, né? Vamos pensar em soluções. É verdade, doutora. Isso. Então, está ótimo. A Estela entrou, a Ellen também é professora. Estela, elas não dão aula em Recife, mas elas são ótimas professoras também. É, eu não tive aula com elas, não. É. Muito bom. mas aí a gente vai... E espalha aí a questão da sala virtual para todo mundo lá no Nudo, que lá na quarentena com o motorana para vocês sugerem isso. Lá vai ser conteúdo exclusivo para vocês, alunos do Empuga. Certo. Muitas novidades estou preparando para colocar lá. Que ótimo. Vamos aguardar. Vamos lá. Então, tá bom, Ju. Um beijo. Doutora, obrigada. Um beijo. Fica com Deus. Um beijo. Obrigada. E até Recife um dia, eu vou. Até Recife. Vamos esperar você aqui. Se Deus quiser. Vamos, sim. Por favor. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Até. Isso aí. Acabei de conversar com a Juliana. Vocês participaram, vocês viram. E aí, o que você achou? Gostou? Dá um joinha aí, olha. Muito simpática. E realmente, essa quarentena vai ser boa pra isso, né? A gente vai ter aqui um contato. João, Gabriela, Gabriel, Moura, Tassiane, Patrícia, Clarice. Vamos dar um joinha aí. Bruna, minha prima, Valéria, da Suécia. Deu um joinha aí também. Fio, PDO, não sei quem é, mas joinha pra você também. Liris, Ana Carol, professora, a Estela, a Vitória, a Vitória e o Theo. Ops, ops, Theo, Ellen, enfermeira Carol, que tá sempre aí, Bela Moura, e tu, Carolina, enfermeira Carol do Novo. Isso aí. E mais alguém quer participar aqui? Deixa eu ver. Tem mais 20 minutinhos. Se alguém quiser uma visualização aqui, um bate-papo comigo, tirar alguma dúvida rapidinho, só chamar aí que eu aceito. A Ellen e a Maria Carolina estão aí presentes. Washington, distribuidor de fios da Meditrade, Brasil e Europa. Que legal, Washington. Seja bem-vindo aqui na live, aqui no grupo do Nepuga. E manda um inbox depois, a gente conversa. Sempre é bom, né? Saber das novidades. Cadastre no Conselho. Cion me perguntou. Você é biomédica, Cion? Responde aí pra mim. Geralmente, toda clínica que tem um biomédico atuando, ela tem que estar registrada como pessoa jurídica no Conselho de Biomedicina. A mesma coisa pra farmácia, a mesma coisa pra enfermagem, a mesma coisa pra medicina, tá? Então, se eu for colocar um médico pra atender na minha clínica, a clínica tem que estar registrada no Conselho. Aí vocês vão ter que consultar o Conselho da região de vocês pra pegar todas as informações certinhas. Mas, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, né? Que, por exemplo, todas as minhas estão registradas no Conselho e a gente tem que ter RT nas clínicas, obviamente. Se tá no Conselho de Biomedicina, o RT tem que ser biomédico. Se tá no Conselho de Farmácia, o RT tem que ser farmacêutico. Se tá no Conselho de Enfermagem, o RT tem que ser enfermeiro, ok? Deixa eu fazer, responder a outra pergunta aqui. Ah, se eu acho interessante vantagem investir em franquia. Depende da franquia, de verdade. Depende da franquia, tem que ver o que essa franquia te oferece, qual é a taxa de retorno da franquia, qual o ROIT que você tem que pagar mensalmente, qual é a taxa de investimento pra você entrar na franquia, sem pôr tudo isso no papel. Eu fiz isso quando eu fui montar a corporada em Sertãozinho. Eu ia abrir uma franquia da Anodera. E aí, pus tudo no papel, né? Coloquei ponto a ponto, ponto a ponto, bem criteriosa. Nunca tinha tido um negócio na vida, né? Eu tava pegando 10 anos que eu trabalhei, peguei toda aquela grana pra investir num negócio, eu tinha que ter certeza. e a gente nunca tem certeza, tá? Mas naquela época eu queria ter certeza de que eu tava fazendo um bom negócio. Então, eu coloquei tudo no papel pra saber. E pesei, né? Os prós e os contras de eu entrar com uma franquia e de eu entrar sozinha no mercado e arrisquei. Né? Praticamente, eu ia investir a mesma coisa que eu investir numa franquia e eu investir entrando sozinha. Aí, eu resolvi entrar sozinha. não quis entrar como franquia. Mas ainda, o negócio de franquia ainda não era nem tão bem esclarecido como é hoje em dia. Isso foi há 15 anos atrás, 16 anos atrás. Hoje em dia, tá bem mais evoluído que só a questão de franquias. E aí, eu pesei e entrei sozinha. Olha, eu sofri os primeiros meses, sofri muito, muito mesmo. Primeiros meses não, os primeiros anos. Sofri muito porque eu não tinha experiência nenhuma de negócio. Então, a franquia, ela é boa quando ela tem um know-how de negócio para te passar e quando ela tem toda uma infraestrutura pronta para poder te auxiliar. E aí, você tem que ver taxa de retorno, você tem que ver em quanto tempo você vai retornar aquela grana que você investiu. Tudo isso aí daria um bom papo futuramente para a gente. Um bom papo mesmo. Então, assim, depende. se você quiser depois me falar qual é a franquia ou ter uma conversa um pouco mais particular que quiser expor aqui, você manda lá no inbox que eu tento te orientar e se eu achar que alguma coisa que dê para a gente falar por aqui, a gente conversa por aqui para todo mundo ficar sabendo. Tá bom? Deixa eu ver o que mais tem aqui de perguntas. E se após em Cuiabá em maio bom, talvez atrase um pouquinho, né? Espero que não. Espero que em maio esteja tudo melhor, né, gente? Meu Deus. Em breve nos veremos. Ah, isso aqui é na Carol. Amanhã a gente vai ter live de novo às 16 horas, porque amanhã a gente vai falar sobre coronavírus. Tá? Estou chamando aqui dois ou três professores que são também da área de virologia e vão vir falar um pouquinho sobre conhecimento e essa evolução toda. Então, a gente não vai ficar falando muito não, tá? É só um pouquinho mesmo, porque até para passar nossos conhecimentos que a gente tem aí de informação para vocês para ir atualizando. Mas vamos falar também de negócios, de empresas, de profissão, de tudo. É possível fazer procedimentos em clínicas? Gostaria de saber, João me perguntando, gostaria de saber se enquanto estou na pós, se é possível fazer procedimentos em clínicas. João, qual é a tua afirmação? Biomédico, farmacêutico, enfermeiro? Primeiro. Segundo, essa clínica, ela já tem um responsável técnico, ela já faz procedimentos injetáveis ou não? Então, eu preciso dessas respostas para poder te responder, tá? Tem o CRVM, será outro documento, outra documentação no conselho? Se você tem o CRVM, você vai ter que registrar a empresa no conselho. Você paga a tua anuidade, pessoa física, aí você vai pagar a anuidade, pessoa jurídica, que é da empresa, tá? Aí você tem que ir lá, cadastre, cadastre de pessoa jurídica, aí você vai cadastrar a empresa que você trabalha, certo? Entrei agora com essa pausa por causa do coronavírus, vai atrasar o certificado da pós? Acredito que não. Assim, assinei muitos semana passada, muitos mesmo, muitos, que a gente pôde assinar, saiu do forno, da gráfica, a gente assinou tudo, já foi, tá tudo no correio, já foi liberado. Agora, o pessoal tá trabalhando de casa, tudo home office, então, tudo que vocês tiverem que mandar de documentação, por e-mail, por, tudo isso eles vão receber e vão continuar mandando andamento. Tinha que mandar pra gráfica, a gráfica acho que não vai parar, né, porque trabalha, não sei em quantos trabalham lá, mas podem trabalhar em turnos, então, sinceramente, não faço ideia, só se o correio parar, também, né, gente, não sei, não posso responder por questões governamentais, mas se atrasar não vai ser muita coisa, não, vai estar dentro dos 180 dias, pode ter certeza. KINAI para abrir uma clínica, gente, isso aqui é muito complexo, porque depende muito de cada região e de cada profissão, então, a gente vai marcar uma live só de KINAI, posso até convidar um contador, eu tenho confiança pra poder falar com vocês, mas, assim, KINAI é uma coisa complicada e eu sempre recomendo, primeiro procure o contador, depois você vai na vigilância, desculpa, primeiro vai na vigilância sanitária da tua cidade, procure lá com eles, onde eles acham que você se enquadra, aí você leva pro contador, porque senão fica uma discussão e aí nunca acha qual é o teu enquadramento e como não existe clínica biomédica, não existe KINAI pra clínica biomédica, até tem pra pra clínica, pra enfermagem, tem, se eu não me engano, pra farmacêutico também tem alguma coisa, mas pra biomédico não tem, então fica meio complicado, mas a gente pode remarcar uma live só que fala sobre KINAI. Patá Ferro, me perguntou, né? Para iniciar skincare para as pacientes, teria que ter após a prescrição? Não, de jeito nenhum. Você, você é farmacêutica? Itilu Carolina, você é farmacêutica? Vamos ver alguém pedir uma participação aqui. Tá acabando, hein, gente? Dez minutinhos. Só não sei. Não. Não precisa ter a prescrição em estudante de biomedicina, não. Você faz a pós em biomedicina estética, aí você vai ter muito, muita, muita noção e muito conhecimento mesmo de prescrições. E aí, sim, você pode usar isso depois com biomédica estética. Não tem necessidade de ter uma pós em prescrição, tá? Depois você faz um curso de extensão, um curso mais específico pra isso. A gente vai ter alguns cursos online a respeito de prescrições também. Fantástico que estamos preparando, então, já é o suficiente. Tá? Depois, se você quiser fazer uma segunda pós, aí eu recomendo que faça pós em saúde integrativa, que aí é interessante, que daí você vai aprender assim, muito, mas que vai abrir a mente ainda mais. Isso aí, estamos chegando ao final da nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, prima, aí na Suécia. Se cuida. Tá todo mundo de quarentena lá na Suécia também. Vão se preparando. Vou pro Paraguai sim, se eu... Aliás, eu tenho um irmão que mora aí no Paraguai. Tá? E estamos já pensando em várias coisas aí pra vocês no Paraguai. Deixa eu passar agora tudo isso. Vou combinar com a Rosa e a gente vai sim. Um beijão pra você e um beijo pra todos vocês. A Ellen falando no módulo de cosmétodo da pós, damos tudo, todos os embasamentos pra prescrição. E muita prescrição pronta, né, Ellen? Muita coisa pra vocês mesmo. E tá show a aula. Eu tava assistindo a aula online aqui de prescrição, prescrição, que tem no módulo de vocês aqui da pós. Eu tava no portal hoje de manhã, acordei, 10 pra 7 da manhã, gente, não acredito. 6h50 eu já tava acordada. E eu tava aqui assistindo a aula de prescrição, tá muito show, muito boa essa aula, muito boa mesmo. Então, que bom, Rafaela. Tô ansiosa também que vocês comecem logo, pra que tudo volte ao normal logo. Ivi, graduada em estética, está terminando a biomedicina, terei que fazer pós em biomedicina estética. Olha só, Ivi, você tem dois caminhos, você pode tentar fazer já, pegar habilitação direto da tua graduação, fazendo o que? As 500 horas de estágio regulamentar pela faculdade e sair habilitada. Isso é uma coisa, você vai ser habilitada em biomedicina estética, você não vai ser especialista em biomedicina estética. O título de especialização somente após uma pós-graduação. Então, você vai poder trabalhar habilitada, mas você não tem o título de especialista. O que que eu acho? Nosso paciente, ele valoriza demais os nossos títulos, muito mesmo. Então, você ter o título de especialista em biomedicina estética, ser pós-graduado em biomedicina estética, isso te dá um outro nível de colocação no mercado. Então, é nisso que vocês têm que pensar também. A habilitação, você consegue pela faculdade, mas será que você está passando valor para o seu paciente apenas sendo habilitada? agora, se você tiver uma pós-graduação, uma pós-graduação de renome, que os pacientes conhecem, eles perguntam, eles pesquisam, e que te dá uma diferenciação, te torna um especialista da área. Então, você tem que pensar nisso. Você pode ir pelo caminho mais curto, tudo bem, se habilita, quando começa a trabalhar e vai pagando a pós, e vai se especializando, porque eu acho interessante. E, gente, não adianta ser pós em harmonização orofacial, não, tem que ser pós em biomedicina estética. Mesmo que você tenha habilitação em biomedicina estética, tenha a tua pós em biomedicina estética, porque você vai ter o título de especialista em biomedicina estética. Tá? E, depois a gente vai fazer uma live falando também sobre a harmonização orofacial e a harmonização facial. Qual que é a diferença? E por quê? Né? E, vou estar colocando o meu ponto de vista de toda essa vivência que eu tenho, né? E, desde quando eu criei biomedicina estética e vi as outras áreas surgindo, vou mostrar pra vocês qual é o meu ponto de vista e por quê. Então, é isso aí, gente. Chegando aqui no final da nossa live. Tô até triste, porque eu gosto de ficar aqui falando, né? Haja assunto. E, espero vocês na próxima, amanhã, às quatro da tarde, ok? Quatro horas, tá bom pra vocês? Faz um joinha aí. amanhã, às quatro da tarde, teremos, então, mais uma live. O assunto vai ser dois professores que vão falar sobre coronavírus aqui comigo, tá? Rapidinho. Nada muito cansativo pra vocês, não. Mas alguns pontos que a gente achou, assim, super importante. Valéria, você vem, tá? Mesmo estando aí na Suécia, você compareça, por favor. e a gente vai ouvir mais uma pessoa aí com as suas dúvidas profissional, mas que coloque a carinha aqui na tela comigo, tá? Que faça uma videoconferência aqui comigo e com todo mundo que vai estar nos assistindo. Então, avise aí os colegas, nos grupos de vocês, os conhecidos, pra gente ter bastante gente aqui, né? Vamos nos unir aqui, fazer uma corrente do bem e um momento de muita positividade, muito conhecimento e eu podendo estar com vocês porque geralmente eu tô correndo de um lado pro outro trabalhando muito e eu não consigo ficar uma horinha da minha tarde com vocês aqui numa live, né? E nem vocês estariam aqui me assistindo se não fosse um domingo. Se fosse domingo, também não, porque estariam na aula. E se fosse de semana, muito menos. Estaria todo mundo trabalhando. Aí, à noite, família, é tudo. Então, vamos aproveitar. Chama aí os colegas, tá bom? Espero você amanhã às quatro da tarde. Não se esqueça. Então, um beijão. Até amanhã, quatro horas, aqui. Nesse mesmo canalzinho, ok? Tchau, tchau.